Essas baias antigas e adaptadas para os cães do Canil da Guarda Municipal estão com os dias contados. O motivo é que está em construção um novo espaço para os animais. Esse projeto é bastante antigo, a gente angariou recursos externos através de deputados, então vem uma verba externa, e por quê? Porque o nosso canil tem uma referência, e foi reconhecido isso, e nesse momento, nesse ano, nós fomos contemplados com essa verba e vamos estar construindo o canil tão almejado pela equipe, que há anos solicita isso junto aos gestores. O novo prédio, que está com 30% das obras concluídas, será em uma área vizinha, a sede da GCM. A construção deve melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelo Canil da Guarda. Isso vai trazer um ganho muito grande para a gente, tanto em treinamento, vida social dos cães, saúde. E vamos melhorar bastante a nossa parte de treinamento, nós vamos otimizar os nossos cães com esse espaço adequado aqui. O projeto do novo espaço tem um orçamento de 602 mil reais e o prazo de quatro meses para a conclusão das obras. O prédio terá área administrativa, banheiros, sala clínica, depósito e dez modernas novas baias para os cães, o que, segundo o veterinário da Guarda Municipal, atenderá todas as normas para o bem-estar dos animais. O potencial dos cães será evoluído de uma forma significativamente importante, devido ao tamanho dos blocos, as adequações serão feitas. A gente vai diminuir o estresse, aumentar a qualidade de vida deles e, principalmente, o preparo físico. Atualmente, o Canil conta com sete cães, divididos em três funções. Cães farejadores, cães de ataque e defesa e sinoterapia. O Canil auxilia, além de Rio Claro, cidades da região. O Canil atua em várias frentes. Além de a gente trabalhar na parte operacional da Guarda Municipal, nós prestamos apoio a outras instituições com o trabalho de faro de entorpecentes. Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, o Judiciário, todos eles, sempre que necessário, solicitam o nosso apoio, inclusive em outras cidades também.